A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Adultos, viu? Já estamos no terceiro trimestre, a lição de número 3. Glória a Deus, o nome do Senhor seja louvado em nossas vidas. Se você ainda me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a C.A.D.E.B. e também C.A.D.B. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. Nós estamos comentando toda semana lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado de todas essas revistas. Nós também estamos gravando dinâmica, viu? Já peço sua oração para que Deus cada vez mais possa nos dar inspiração. E a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, viu? E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag Amo Dinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor todo especial, tá bom? Mas se demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula, que está sensacional. Lição de número 3, com o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Senta aí, porque o alimento é forte em nome de Jesus. O título da nossa lição é bastante sugestivo, pois nos traz um tema de suma importância. A Sutileza da Imoralidade Sexual. Quando nós falamos, irmãos, de imoralidade, nós estamos falando de algo que é impuro, algo que é pecaminoso, algo que deve estar distante da vida de qualquer pessoa que pensa em morar no céu. Qualquer pessoa que quer morar no céu deve fugir da imoralidade. E principalmente, irmãos, as questões sexuais, irmãos, afetam diretamente a nossa salvação. E nós, enquanto professores, enquanto crentes, nós precisamos estar cientes disso, para que nós possamos fugir de todo tipo de sutileza. Que vocês sabem muito bem que o inimigo da nossa alma, ele vai trabalhar para nos tirar da presença do Senhor. E esse trabalhar dele é sutil, é com bastante calma. Ele nunca vai se apresentar com um grande monstro. Ele sempre vai se apresentar com algo prazeroso. Algo que muitas das vezes nós desejamos, mas sabemos que é pecado. Por isso que nós devemos vigiar e fugir de toda aparência do mal, viu? Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Porque essa aula de hoje está sensacional. Tem muita coisa pra gente aprender, tá bom? Vamos agora para o nosso textuário, que diz o seguinte. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Irmãos, prostituição está relacionada à questão da imoralidade. E Paulo, recomendando a igreja de Coríntios, pediu que eles pudessem estar fugindo. O que é fugir é sair correndo, desesperado. É não se preocupar com nada. Você viu o perigo, via a prostituição. Em vez de correr pra cima, você deve fugir e desaparecer desse local que te faz pecar. É interessante você perceber o seguinte, irmãos. Nós sabemos o local que nos faz pecar. Nós sabemos as pessoas que nos fazem pecar. Então, desses lugares, dessas situações, nós devemos fugir para que nós não venhamos cair no pecado, irmãos. Ninguém aqui é super homem, super mulher. A Bíblia nos recomenda fugir de toda a prostituição para que nós não venhamos cair nela. Porque, irmãos, quando era abate na nossa vida, é difícil a gente estar fugindo, viu? Por isso que é necessário estar vigilante, buscando o Senhor para que essas práticas sejam afastadas da nossa vida. A verdade prática nos diz. As escrituras condenam toda a forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituída por Deus. Ou seja, a Bíblia não condena a relação sexual. A Bíblia Sagrada condena a relação sexual fora do casamento. Até porque o projeto de Deus para a vida de todo ser humano é exatamente se casar-se e poder constituir assim a família. A partir desse momento, dessa constituição de família, a relação sexual é permitida. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre estar apontados no projeto de Deus. O projeto de Deus é muito maior e melhor do que aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas qual o grande problema? Nós não queremos esperar as promessas de Deus e nem o projeto de Deus. Muitas das vezes chega o inimigo com algumas bandejas que aparentemente parece ser boas e nós já vamos logo pegando. E isso precisa ser evitado, irmãos. Precisamos esperar o projeto de Deus. Vocês sabem muito bem que a relação sexual fora do casamento exatamente é isso. É querer antecipar o projeto de Deus. E na verdade devemos esperar. Porque Deus sempre tem o melhor para com as nossas vidas. A verdade prática já deixa bastante claro, viu? As escrituras condenam toda a forma de prática sexual fora do casamento, constituído por Deus. Meu Deus do céu, não tem para onde fugir não, viu? Vamos vigiar cada vez mais. Vamos para a nossa introdução, tá bom? Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos a revolução que provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antivistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, sexo antes do casamento entre pessoas solteiras era visto como fornicação. Passou a ser algo tão normal e praticado assim pela grande maioria da sociedade. Destacamos também o seguinte, o próprio adultério era visto como crime, mas com o passar do tempo está sendo visto cada vez mais com naturalidade. Bem como a normalização da homossexualidade, algo que é praticado e vai de encontro totalmente com a palavra do Senhor. E nós precisamos estar entendendo, irmãos, que essas práticas que antes a própria sociedade condenava, mas hoje está aceitando. Mas não é porque a sociedade está aceitando, não é porque as leis estão aceitando, que nós como cristãos devemos praticar. Até porque a nossa lei não é a Constituição, não. A nossa lei é a Bíblia Sagrada. Nós devemos estar seguindo o que a Bíblia Sagrada diz. A sociedade como um todo segue a Constituição do seu país. Mas nós como cristãos precisamos obedecer e seguir o que diz a nossa Constituição, o nosso livro, a Bíblia Sagrada. É isso que nós devemos estar seguindo a palavra do Senhor. Por isso que é bom, irmãos, participar da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprender qual deve ser o nosso padrão, qual deve ser a nossa conduta. Mesmo que a sociedade esteja praticando e permita o pecado, nós não podemos aceitar nenhuma prática do pecado. Até porque nós queremos morar no céu. E para morar no céu, você deve estar seguindo as leis do céu. Eita, meu Deus do céu! Só pela introdução já dá para você perceber que o alimento hoje é forte, viu? Vamos para o tópico 1, a revolução sexual. O item 1, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia Sagrada ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela Bíblia Sagrada. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterogêneas e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. No final, Gênesis capítulo 1, versículo 27, havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Preste atenção no seguinte. Percebemos, irmãos, que o Ocidente, que está relacionado com o nosso hemisfério, por muitos anos foi influenciado pela cultura judaica cristã, ou seja, pela Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada aqui é o nosso manual de fé. E essa Bíblia Sagrada nos ensina que o casamento tem que ser heterogêneo, ou seja, de um homem para com a mulher, e monogâmico, ou seja, somente um homem e somente uma mulher. E nenhuma outra prática é aceita de acordo com a Bíblia Sagrada. E esse padrão, irmãos, não tem validade. É para a vida toda. E com o passar do tempo, a sociedade começou a querer modificar esse padrão. Começou a influenciar para que as igrejas, para que as pessoas que seguiam a Bíblia Sagrada, pudessem ser chamadas de antiquados e assim por diante. O que é isso? É o inimigo utilizando de sutileza para interferir no padrão bíblico. Só que o padrão bíblico continua o mesmo, porque o Deus que nós servimos, ele não muda. Aquilo que Deus reprovava, ele continua reprovando. Por isso, irmãos, nós devemos fugir de tudo aquilo que vai de encontro com a palavra do Senhor. E precisamos restaurar o padrão bíblico. O padrão bíblico tem que estar na minha casa, o padrão bíblico tem que estar na sua empresa, na sua igreja, na sua família, no seu casamento. Porque essa é a vontade de Deus. E aqui nós estamos, irmãos, para seguir o padrão bíblico e não o padrão que a sociedade aceita. Se nós ficarmos aceitando o padrão da sociedade, nós estamos aceitando as coisas do mundo. E você sabe muito bem que as pessoas que aceitam a vontade do mundo, as pessoas que se tornam amiga do mundo, constituem-se inimiga de Deus. Eu preferi ser amigo de Deus. E você preferiu ser amigo de Deus? Deixa aqui nos comentários e dá um brado de glória e aleluia em nome de Jesus. Meu Deus do céu, está forte, viu? Vamos para o item 2, a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e presente nos lares das pessoas por causa da TV. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada como tabu, que precisava ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos ditos evangélicos passaram a fazer concessões a essa normalidade. A relação sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e homossexual passa a ser visto com mais naturalidade. Veja só o seguinte, fica perceptível que a partir da década de 60, em especial a década de 80, a sociedade se distancia totalmente do padrão bíblico. Até porque a imoralidade começou a fazer parte. O acesso às questões sexuais começou a fazer parte da sociedade. E cada vez mais, irmãos, a prática do pecado afasta o homem de Deus. E quando o homem está afastado de Deus, cada vez mais ele entra em novos pecados, em novas falhas e vai se distanciando cada vez mais. É como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Só que a igreja, irmãos, começou a achar isso normal. A prática sexual, as questões da imoralidade, começou a tomar conta da sociedade. E a igreja, para ser aceita pela sociedade, começou a abrir mão, começou a aceitar isso como normal. Senão estaria perdendo os seus membros, senão estaria perdendo os seus jovens. Igualmente está acontecendo hoje. Mas nós, enquanto cristãos e moradores do céu, nós devemos segurar o padrão bíblico. A palavra do Senhor é verdade e ela não muda. E nós não devemos imitar o mundo, muito pelo contrário. É o mundo que deve nos imitar. Nós devemos influenciar o mundo e não o mundo deve nos influenciar. Por isso, irmãos, nós devemos orar, buscar o Senhor, para que venhamos ter ousadia no Espírito para pregar o verdadeiro Evangelho e as pessoas verem também a mudança em nós. Através da nossa mudança, nós também estaremos convencendo as outras pessoas a serem mudadas. Mas o Evangelho precisa estar vivo na minha vida e na sua vida. Senão, em vez de influenciarmos ao mundo, nós vamos ser influenciados por eles. Mas nós devemos seguir o padrão bíblico em nome de Jesus. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. As principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação, item 1. Item 2. Adutério não é crime, mas é pecado. Item 3. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. No item 1, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem a palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô e pornografia, etc. Possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado como pecaminoso, incluindo adutério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, a palavra porneia no grego, traduzido para o português como fornicação, é uma palavra muito ampla, tanto que classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo usa o termo com sentido de fornicação e prostituição, considerando a prática pecaminosa e estritamente maléfica para a vida cristã. Ou seja, irmãos, a palavra porneia não é somente fornicação ou relação sexual entre duas pessoas solteiras, vai muito além disso. Por exemplo, significa qualquer tipo de redesejo sexual, qualquer tipo de pecado sexual está incluído nisso, por exemplo, prostituição, por exemplo, fornicação, por exemplo, masturbação, assistir filme pornôs, tudo isso aqui está incluído nesta palavra porneia, que está relacionada a todos os desejos pecaminosos e sexual. Logo, tudo aquilo, irmãos, que é feito sexualmente fora do casamento, é pecado e contradiz com a palavra do Senhor, e deve ser evitada a nossa vida, para que nós venhamos cada vez mais buscar o Senhor e rejeitar essa prática pecaminosa. Então a palavra para fornicação no grego é porneia, que vai muito além do que o nosso tendimento. Tudo aquilo que nós fazemos, que não é com o nosso cônjuge, não é com a nossa esposa, é pecado. Por isso deve ser evitado constantemente. Vamos para o item 2. Adutério não é crime, mas é pecado. O adutério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a sua revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia Sagrada, ela não deixou de ser um pecado. Logo, adutério continua sendo um pecado até hoje. A Bíblia Sagrada reprova vermentemente a prática do adutério. Quando o rei Davi aduterou com Bate-seba, o profeta Natan, amando de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso, segundo Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 5, e segundo Samuel capítulo 12, versículos 9 e 10. Na literatura sapiencial, especialmente no livro de Provérbios, deixam bastante claro que Deus é contra essa prática. Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 23, Jesus e os apóstolos condenaram vermentemente o adutério. Mateus capítulo 5, do versículo 31 e 32, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia Sagrada não abre precedente para a prática pecaminosa nenhuma, principalmente a questão do adutério. O adutério, irmãos, a pessoa está destruindo a sua família, destruindo a sua casa, destruindo o projeto de Deus. Logo, Deus não aceita essa prática e deve ser evitada, porque é uma coisa, eu tenho certeza, irmãos, as práticas pecaminosas vão bater em nossa porta. Mas nós precisamos estar cheios de Deus para que possamos rejeitar toda a prática pecaminosa. Qual o grande problema hoje da sociedade? É que a sociedade se afastou de Deus. Se ela se afastou de Deus, como é que ela vai aceitar as coisas de Deus? Ela só vai estar aceitando as coisas do mundo. Ela só vai sentir prazer quando estiver praticando as coisas do mundo. Mas quando você se volta para Deus, quando você busca o Senhor, você percebe que as coisas de Deus, a palavra de Deus está no culto, é algo prazeroso, que faz bem para a nossa alma. Por isso, o grande segredo, irmãos, para que nós venhamos vencer todas as provas, todas as nossas tentações, é nos enchermos de Deus. É estar se alimentando da palavra, para que cada vez mais nós possamos rejeitar a prática pecaminosa e venhamos santificar nossa vida. Porque sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Deixo bastante claro a isso, viu? Meu Deus do céu, é muito forte, pastor. Só está começando a nossa aula, viu? Vamos para o item 3, tá bom? Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como comportamento adquirido e não determinismo biológico. Ou seja, ninguém nasce homossexual. A pessoa pode se tornar de acordo com as suas vontades e os seus desejos. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Ou seja, que a pessoa já nasce homossexual. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada condena porque é o comportamento e não geneticamente a pessoa nasce desta forma. Por exemplo, o caso de dois gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais. pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de estar contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia Sagrada. E isso não é fruto de preconceito, mas sim de Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Romanos capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ou seja, irmãos, nós não concordamos com a prática sexual porque nós acreditamos que é algo que vem de acordo com a sua vivência, de acordo com o meio que você vive. Ninguém nasce homossexual. Ela se torna por causa dos seus desejos e por causa da sua prática. Amém até aí? Vamos para o tópico 3 da nossa lição. O padrão bíblico para a sexualidade sadia. O item 1, o sexo atende a necessidade da criação. O item 2, o sexo como cumprimentação e satisfação. E o item 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Meu Deus, se preparei porque o negócio está forte, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos fornecendo todo o subsídio teológico para que você possa ministrar a melhor aula, viu? Vou deixar passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais, tá bom? Assista esse vídeo e depois tem um recado todo especial para vocês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo-chamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41, 85 44. YouTube, Descomplicando a Teologia. Instagram, Descomplicando o ponto a teologia. Mas, pastor, são muitos materiais, verdade, slide, video-chamada, despertador, a dinâmica por escrita, a dinâmica por vídeo e desprezamento de médio, certificado, todo o material necessário para que você possa ministrar a melhor aula. se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar as suas dúvidas, viu? Pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Vou deixar também aqui para facilitar a sua vida, meu WhatsApp, viu? Vem falar comigo e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte, viu? Hoje, por exemplo, eu estou dando aula com o meu slide, viu? Quer receber material? Venha ser membro! Eita, maravilha, viu? Vamos dar continuidade aqui. O item 1, o sexo atende à necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Sem a procriação, não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende à necessidade premente da criação. Ou seja, o projeto de Deus para a relação sexual é que, através da relação sexual, pudessem vir assim os filhos, pudessem assim a sociedade, a humanidade estar crescendo e se desenvolvendo. Logo, é uma necessidade. O ser humano precisa fazer relação sexual? Sim. Mas, no entanto, dentro do casamento e somente com o seu parceiro, somente com o seu parceiro, com o seu marido ou com a sua esposa. E o que o mundo fez mudou tudo isso. O ser humano, cada vez mais, vai distorcer na Bíblia Sagrada. O que a sociedade ensina hoje? Faça a relação sexual com quem você quiser, porque você é livre para fazer o que quiser. Isso até é verdade. Mas, no entanto, depois, as pessoas que vivem nessa prática pecaminosa vai ser julgada, condenada por Deus. E sabe o que a sociedade quer? Praticar o pecado e não quer sofrer as consequências, irmãos. Irmãos, você pode fazer o que quiser. A sociedade pode fazer o que quiser, sim. Mas, no entanto, não queira entrar no céu. É, é, é. Não queira morar no céu. As pessoas que querem morar no céu precisam rejeitar a prática pecaminosa e se votar para Deus. Mas, agora, se a pessoa não quer morar no céu, deixa na prática do pecado. É como diz a Bíblia Sagrada. Quem é santo se santifica mais. Quem é sujo se suje mais. Eu preferi me santificar. Eu preferi morar no céu em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O item 2. O sexo como cumprimentação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de cumprimentação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou o casamento. Mateus 19, versículo 5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal quanto às suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, dele que ainda seja monogâmico e também heterossexual. Contudo, deve ser dito que o sexo no casamento não pode ser visto como um fardo, mas sim como espaço no qual um cumprimenta o outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. provérbios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Em outras palavras, meus irmãos, o sexo não foi tão somente feito para a questão da própria ação, mas também para a satisfação e para que um pudesse completar o outro. Por isso, irmãos, que o ato sexual tem que ser um ato muito amor, prazeroso, tanto para um quanto para o outro. Você sabe muito bem que as mulheres sofreram por muitos anos porque os homens pensavam, irmãos, que a mulher era tão somente para apropriar filhos e, na verdade, nós, enquanto homens, devemos satisfazer a nossa mulher. Da mesma forma, as mulheres também devem estar satisfacendo o seu marido. Essa é a missão de cada um, irmãos. Então, o sexo foi um projeto de Deus para a vida do casal. O grande problema não é a relação sexual, mas sim quando é feita a relação fora do casamento, fora do padrão bíblico. É como disse aqui, na fornicação, no adultério, na homossexualidade. Essas práticas são pecaminosas. O que Deus permitiu é a relação sexual dentro do casamento. Logo, se você é solteiro, procure casar. É, e se você é casado, não separe não, viu? Meu Deus do céu, é forte, viu? Vamos para o tópico 3. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Deixa eu lhe fazer uma pergunta toda especial. Você já se inscreveu no canal? Muito obrigado. Não acredito. Você não está inscrito no canal ainda? Nem o like você deixou? Pelo amor de Deus, ajude, me ajude, em nome de Jesus. Deixa o like, se inscreva no canal, assim você está me ajudando a evangelizar outras pessoas, viu? Muito obrigado a você ter escrito, muito obrigado a você que é membro, obrigado que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E que, portanto, também deve ser amado e respeitado por todos. João capítulo 3, versículo 16. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixa de ser a imagem de Deus, como tal deve ser visto e respeitado por todas as pessoas que estão nas igrejas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual como não deve rejeitar as pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, portanto, como prática, se afasta daquilo que ensina a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crer e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticado por pessoas do mesmo sexo é mostrar nas Escrituras como pecaminoso. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar e libertar qualquer pessoa que permita. Por isso, irmãos, que nós devemos pregar o Evangelho e mostrar que Jesus Cristo tem poder de libertar a todo mundo. Todas as pessoas que andam na prática pecaminosa, essa pessoa precisa ser liberta e para ser liberta precisa conhecer o Evangelho porque a Palavra de Deus tem poder de libertar a qualquer uma das pessoas. Meu Deus do céu! Vamos para nossa conclusão. Nesta lição aprendemos sobre os três dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica, a fornicação, o adotero e o homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também têm se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido o que de fato vai nos fazer realizar a vontade do Senhor. Em outras palavras, nós precisamos viver uma vida dedicada a Deus em oração, em jejum, em consagração. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós possamos resistir à tentação. Até porque, irmãos, todos nós seremos tentados. Isso é a realidade. mas as tentações podem ser vencidas quando nós estamos unidos em Cristo, quando nós estamos dedicados em oração e consagração e vigilância. Senão, nós cedimos à tentação. E as pessoas que cedem à tentação acabam praticando o pecado. E quem pratica o pecado se distancia do Senhor e o seu nome é arriscado no livro da vida. Deixo aqui o conselho de Deus para a sua vida. Vigie, ore mais, consagre sua vida e evite toda a prática pecaminosa para que você possa experimentar o projeto de Deus em sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Viu? Meu Deus do céu, quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Essa aula será útil para a sua EBD. Se for, por gentileza, deixe seu like e deixe aquele comentário todo especial. Mas já vou encerrando aqui, deixando a parte do Senhor e pedir que Deus esteja lhe abençoando cada vez mais. Tá bom? E a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal. E se você quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte.